É isso aí, vem! Vem, vem, vem! Assim! Pessoal! Vamos! Pessoal! Pessoal, escutem bem o que eu vou dizer. O equipamento chegou bem antes do tempo. Então agora vamos tirar um bom proveito do campo. É claro, é isso aí, cumpadre. Vamos começar a trabalhar com o equipamento novo que acabou de chegar, pessoal. Vamos! Então vamos! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Toma aí! Vamos! Vamos lá, hein? Vamos lá, compadre! Isso aí! Vamos lá, gente! Vamos lá! Chega! E aí? E aí, comandre! Já chega! Chega de barulho! Como é que você tá, cara? Olha pra gente! Viu? Já entregaram o equipamento. É, eu já percebi. Que bom! Tô muito feliz por vocês, cara! É certo! Não mandaram só as máquinas. Mandaram também boa parte de um sistema de irrigação, fertilizantes, sementes. Já estamos prontos pra trabalhar. Que bom! Bom, e quanto vocês devem? Bom, a dívida não é muita. Acontece que eu não gosto de dívida, sabia? Mas temos que dar duro, né? Não se preocupe! Vamos lá! Como é que vão? Esse aqui é seu! Isso aí! Trabalhando! Vamos! Falcão! Tem gente chegando aí! Vai, meu Deus. Pode deixar. Terminar de queimar tudo isso aqui. Qual o problema? O que quer aqui? Me recupera o que é meu. Aquilo que me pertence. Nada disso é seu! Está enganado. Eu sou o legítimo Lugo Navarro. E tudo isso me pertence. Será que ele tá aqui dentro? O que é que ele tá falando? É legal. Isso é uma ordem de despejo. Vocês têm que abandonar todas as propriedades dos Lugo Navarro imediatamente. Não é possível. Que história é essa? Não, eu não acredito nisso. É uma brincadeira. Não, o que é isso? Não vamos tirar essas terras, que são o sustento de toda essa gente. Eu não vou permitir. O senhor Ivan Lugo Navarro tem todo o direito de reclamar as propriedades de sua família. Eu também tenho o direito de brigar, porque fui reconhecido como um Lugo Navarro, mesmo que não seja de sangue. O meu direito me permite ficar com toda essa propriedade que dividi com esses homens aqui. Eles vêm trabalhando nessas terras, que foram abandonadas por esse imbecil. Tem o direito da terra quem nela trabalha. É o direito! E o Lugo Navarro jamais se responsabilizou por isso aqui. Nunca se interessou em cultivá-las. Não nos interessam seus argumentos. O senhor Lugo Navarro é o herdeiro legítimo, e vocês devem entregar esta propriedade o mais breve possível. Se não obedecerem, será tomado como desacado, e as autoridades vão ter que intervir. Não pode ser! Não, não pode ser! Não, não pode ser! O senhor já serviu! O que é isso? Por que você não fez isso antes? Por que só agora você veio procurar os seus direitos? Eu não tenho por que dar explicações. Você ouviu o advogado. Vocês têm que me entregar as propriedades num prazo determinado. Senão enfrentarão sérios problemas reais. O que é isso? Você é movido pela ganância. Com a fazenda reconstruída, as terras produzindo e a mina aberta de novo, decidiu reclamar os seus direitos, não é? Que coincidência. Por que não fez isso antes? Por que não fez antes se te interessavam tanto? Já disse que eu não tenho que dar explicações a você. Quer saber? Você só quer ficar com as terras para nos prejudicar? É isso mesmo! E pra que você quer as terras se não vai trabalhar nelas? Você quer deixar as terras abandonadas, meu amigo? Mas não vamos permitir isso! Não vamos, não! Vocês não são ninguém para dizer o que eu tenho que fazer. Saiam da minha propriedade agora mesmo! Saiam! Bora! A gente nunca vai sair das terras! As terras são nossas! Isso é absurdo! Nunca vamos sair das terras! Sempre tive a impressão de que você não era de confiança. Que pena. Porque agora é tarde. Por que deixou que todos esses anos as pessoas pensassem que você estava morto? Atire um monte negro. Queria acabar com todos os Lugo Navarro. Eu não ia dar a chance de ele me matar. Ou de me mandar dez anos para a cadeia, como ele fez com você. A sua obrigação era igual a minha. Fazer justiça! Não deixar esses crimes sem punição. Não tinha armas suficientes para enfrentar o Adil. Ah, não mente! Não mente! Você não o enfrentou só porque é um covarde. Ora, me importa muito pouco o que você pensa. O que me importa é a opinião de um bastardo como você. Lembra, brilho é a tola da cantina de uma qualquer. Não tem dinheiro! Eu quero pegar ele! Não mente! Eu tenho medo de você! Vamos. Todos eles já foram avisados. Não temos mais nada que fazer aqui. Vamos. Quero que saiam das minhas propriedades agora mesmo. Se não, da próxima vez, vou mandar todo mundo para a cadeia. Todo mundo! Todo mundo! Ah, estaremos aqui esperando! Não vamos sair daqui não, viu? Não vamos sair daqui não! Vamos ficar aqui trabalhando! Fora! Já te deu! O que vamos fazer, Foucau? Não sei. Mas não vamos ficar com os braços cruzados. Isso eu garanto. Vamos trabalhar, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos.